Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e eu estou com o episódio 0, digamos assim, do NBA 2K17 para a nossa carreira. Por quê? Eu estou aqui para lançar duas enquetes para vocês para votarem em qual posição eu devo jogar no NBA 2K17 e qual deve ser o meu nome no NBA 2K17. Então está nas mãos de vocês. As duas enquetes estão aí embaixo na descrição, os dois primeiros links. Então eu vou aqui explanar quais são os nomes, vou falar para vocês quais são os nomes que eu escolhi para vocês votarem e porquê e também as posições, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelos nomes, hein? Eu fui buscar nos filmes de basquete e séries que tem a ver com basquete ou que um dia teve algum episódio relacionado ao basquete e eu selecionei alguns nomes que eu gostei e eu gostaria de botar na votação aí para vocês, beleza? O primeiro qual é? O primeiro nome é Don Junior, né? O DJ. E por que tem Junior, galera? Porque eu não quero criar nome e sobrenome relacionado à série nem em filme para não dar merda. Então eu coloco o Junior até para ter uma conexão com a gente aqui do canal, beleza? Então Don Junior é do filme Estrada para a Glória, né? O nome é em homenagem ao treinador Don Haskins, né? Do filme, um filme excelente sobre basquete. Aconselho e quem não viu, vá lá ver que está perdendo, beleza? Don Junior então é a primeira opção. A segunda opção de nome, Timocruz Jr. Sim, quem viu o filme sabe quem é. Colt Carter, mais uma vez, Timocruz Jr. Ou Timocruz, né? Que é o nome do personagem. Era um jogador que fazia parte do time do Colt Carter, né? Um cara bastante problemático. O terceiro nome, Billy Jr. Do filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar, né? Em homenagem ao Billy Royley aí do filme, o personagem. É um filme também muito bom. Os caras fingem que o cara não sabe enterrar e vão ganhando de várias duplas em basquete de rua. Bem interessante, vá assistir. A quarta opção é Smith Jr. Sim, em homenagem a ele, o Will Smith, naquele lendário episódio sobre basquete. Que, bom, acho que eu não preciso falar, né? Ele disputa com o cara, tem o olheiro que é da universidade e tal. E ele acaba perdendo de propósito pro moleque ganhar e ter... Enfim, né? Quem viu sabe do que eu tô falando. É em homenagem a esse episódio. Smith Jr., Will Smith. E, bom, a quinta opção é Jesus Jr. Sim, Jesus Jr. E... É em homenagem ao Rei Allen. Ai, no filme... É, Riagocha Game, cara. Filme excelente também de basquete. Muito bom, cara. Um dos melhores filmes também que eu já assisti aqui na do basquete. Assunto sério que se trata no filme. Então, você tem que assistir. Beleza? O sexto nome é Nathan Jr. Da série Andre Hill. Que eu também já comentei várias vezes aqui no canal. Nathan Scott. Que também lutou toda a série, praticamente, pra ser um jogador da NBA. E acabou não conseguindo. Então, seria uma homenagem a ele. E, por último, mas não menos importante. O nome Van Leeer Jr. Sim, cara. E homenagem ao Vic Van Leeer. Do NBA 2K16. Que acabou falecendo aí o nosso amigo. Beleza? Então, galera. Tá aí, então, os nomes. Essas são as opções. Vão lá. Vote com consciência. Pense naquele personagem que você mais gosta. E que você gostaria de ver. É... Descrito aqui no NBA 2K17. Em homenagem. Beleza? Então, vai lá na enquete. Do nome. Na primeira enquete. Aqui na descrição. Beleza? Beleza? Então, o próximo assunto que eu vou falar com vocês é sobre as posições. Em qual posição eu devo jogar no NBA 2K17. Olha, galera. Preste atenção que você tem que votar com bastante consciência. Que não vai ser uma coisa que eu vou votar atrás. Vai ser essa posição até o fim do NBA 2K17. Beleza? Então, vote com consciência com o que você quer ver. Preste bastante atenção. Porque o seu voto vai fazer a diferença. Então, eu tô deixando na mão de vocês essa oportunidade de fazer a diferença aqui no canal. Beleza? Bom, a primeira posição vai ser ponte guard. Claro, armador. Que foi a posição do CJ. Beleza? E eu vou falar também mais ou menos o estilo que eu vou utilizar. Se eu criar um outro armador. Vai ser mais ou menos no estilo do Stephen Curry. Mais no estilo do Irving. Beleza? Que é um cara mais arremessador. Mais driblador. Não vai ser um cara tão enterrador e tão atlético como foi o Russell Westbrook. Como foi o CJ. Na minha série no 2K16. Beleza? Vai ser um cara mais focado nos arremessos e no driblers. A segunda posição. Shooting guard. Também é a minha posição favorita para jogar no 2K17. Porque é a posição mais carente da NBA. É a posição onde vai ter mais times para eu jogar. E me encaixar melhor do que qualquer outra posição. A não ser talvez center. Que os times precisam bastante. Mas shooting guard é a posição que é a minha preferida. Que é o que eu mais quero jogar no 2K17. E se eu fizesse um shooting guard. Seria mais ou menos no estilo do Jimmy Butler. Um estilo defensivo. Mas que também arremessa bastante. De longe. Meio um combo entre Jimmy Butler e Clay Thompson. Basicamente. Um cara que é bem defensivo. Que também arremessa muito. Beleza? A terceira é claro. Small forward. Que eu acho que é a preferida de todo mundo. Que também eu gostaria de jogar. Mas é uma posição muito boa. De jogar na NBA. Porque você fica em combate com os melhores. Lebron James. Kawhi. Durampo. George. Carmelo. Enfim. Você vai sempre marcar as principais estrelas da NBA. Basicamente. Então o small forward é a terceira posição. Para você votar. Se você quiser. Se eu criar um small forward. Vai ser mais ou menos no estilo do Kevin Durant. Do Brandon Wingram. Um jogador mais magrelo. Com braços mais longos. Mais focado em acertar a sexta. Mais focado em pontuar. Vai ser bom defensivamente. Porque é mais meu estilo de jogo. Mas não vai ser aquele jogador físico. Que vai enterrar por cima de todo mundo não. Vai ser um jogador mais técnico. Tipo o Kevin Durant. E o próprio Paul George. Apesar que o Paul George também enterra. Mas acho que vocês entenderam. Vai ser mais Kevin Durant. E Carmelo Anthony. Digamos assim. Próxima posição. Power forward. Posição 4. Eu tenho para mim que power forward. É uma das melhores posições da NBA. Porque é o melhor dos dois mundos. Você pode ser um bom arremessador de longe. Espaçar a quadra. E ao mesmo tempo. Você pode jogar dentro do garrafão. De costas para a sexta. Então se eu fizer um power forward. Se por acaso. Um power forward vencer. Vai ser no estilo. Do Anthony Dave. Do Lamarco Zaddi. Um jogador que. Conseguem jogar muito bem. Dentro do garrafão. Mas também arremessam bem de fora. Também. Não de 3 pontos. Mas de média distância. E eu pretendo. Se eu for power forward. Ou center. Jogar bastante dentro do garrafão. Que eles disseram que mudou. Então vamos ver se realmente mudou isso aí. Beleza? E por último. E não menos importante. A posição de center. Que seria. Basicamente ali. Como o próprio. DeMarcus Cousins. E o Carl Anthony Taus. Jogadores que são mais agressivos. Dentro do garrafão. Tem um bom jogo de pernas. Para correr para lá e para cá. Para driblar. Enfim. Para pular. Para fazer a cesta. Enterrar também. E por que não. Ter um pouquinho de Dendred Jordan. Aquele jogador que é o. Eu ia falar em inglês. Mas eu vou falar em português mesmo. Que é um jogador que é defensor do garrafão. Um jogador que não deixa ninguém passar. Um jogador que protege o garrafão. Beleza? Então. Essas suas opções. De nome. Essas suas opções. De posição. Fica ao seu critério. Me ajude a escolher. Vou deixar na mão de vocês aí. Para a gente fazer uma carreira. Bastante divertida. Beleza? Se você votar. E quiser deixar o seu comentário. Por que eu devo jogar em tal posição. Deixe nos comentários. Todo mundo sabe. Quem acompanha o canal há mais tempo. Sabe que eu sempre levo. Em conto os comentários. No vídeo também. E não só. Os votos. Porque os votos. Às vezes são de pessoas que assistem. Mas que não interagem muito. Então. Eu dou valor. As pessoas que. Querem interagir. Que comentam. E enfim. Participam do canal. Beleza? Então. Deixe o seu comentário também. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Só temos uma semana. Para chegar aí. O NBA 2K17. Estou gravando isso aqui na sexta-feira. Talvez eu poste hoje. Ou no sábado. Uma semana. Para começarmos essa carreira. Então. Vai ficar uma semana aí. As enquetes abertas. Para você votar. Chama todo mundo. Vote no nome. Na posição que você quer ver aqui. No canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E. Fui.